Olha, um homem foi alvejado por disparos de arma de fogo na Vila Santa Maria, aqui em Paranaguá, no fim de semana. Os detalhes você acompanha agora aqui comigo. Era por volta de 11 horas da noite deste sábado, quando equipes da Polícia Militar foram acionadas para prestar apoio para uma equipe do SAMU na Vila Santa Maria, em Paranaguá. As primeiras informações eram de que um homem havia sido baleado no final da Rua 4. A equipe deslocou ao local e constatou um masculino, vítima de disparo de arma de fogo, masculino consciente. Informou à equipe que ele ouviu quatro disparos, mas não soube precisar a autoria dos disparos. Desses quatro, três o atingiram. Os socorristas do SAMU prestaram os primeiros atendimentos do local da ocorrência e constataram que o rapaz havia sido atingido pelos disparos na região do tórax, braço e joelho. Após ser atendido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, o rapaz de 22 anos foi encaminhado aqui para emergência do Hospital Regional do Litoral, ainda com vida. Até o fechamento dessa reportagem, não tivemos detalhes sobre seu estado de saúde. De acordo com a PM, o rapaz não tem antecedentes criminais. A vítima não soube precisar detalhes sobre o autor nem sobre a motivação dos disparos. A equipe fez diligências pela região, porém sem muita informação. A equipe não tinha... A vítima não soube precisar aí vestimentas, nem aí quem eram os autores. Pois é, foi mais um final de semana com registros violentos aqui na nossa região. E aí E aí